Vá! Agora! É um bocadinho só... Aqui o... Aqui o senhor... Como é que é o seu nome? Sr. Jorge Sr. Jorge da Colher de Paulo Faz aqui as colheres que é uma maravilha Olha para aquilo Vai fazer agora aqui a... A concavidade A concavidade Sou Jorge que faz aqui as colheres que é uma maravilha Aquelas colheres de pau é que eram boas Acho que era o que a minha mãe As colheres com que a minha mãe me dava às vezes uma sobra Era com essas colheres de pau Obrigado! Boa noite! Boa noite!